E aí, tropa, como é que cês tão de boa? Tô bem, obrigado por perguntar aí. Bom dia, como é que foi mal aí por ficar muito tempo sem postar vídeo, então agora eu vou voltar, né, pelo menos postar um vídeo por cima, né, e é, diz isso porque eu quero ganhar dinheiro do YouTube, foda-se, tá. E aí, indo ao assunto, eu vou tá ensinando vocês a melhorar a rajada, né, método privado, privado, de como melhorar a rajada, né, primeiro, tá, se esquece que eu já pude vocês, né, aí, cara, olha, tá, aqui, Cês clica no classes, dois decks, clica aqui em todos, aqui, aqui, vocês colocam esse código aqui, ó. Não, pera, é, é não, tá certo esse código, tá, carregou. Código de vocês aqui, clica na única opção que tem, né, eu espero que só tenha uma. Aí, aqui, ó. Coloca aqui zero, mano, se vocês quiserem ir colocando em todos, tá ligado, mano, a rajada vai melhorar, tipo, bastante. Só que, como eu já fiz, como eu já tô usando outro método, ó. Aqui, mano, eu já fiz esses métodos aqui, agora eu vou mostrar o outro método que eu uso. E esse aqui, sim, vai funcionar, já é igual um bicho. Eu já fiz no meu, né, mas, né, deixa eu explicar pra vocês. Tá, aqui, ali, eu só usei aquela linha de base, tá ligado? Vocês colocam um hashtag no invoke virtual pay, pay, essa porra aqui. Aqui, vocês colocam outro, e aqui no concert vai estar um 3, mas aí vocês colocam um, tá ligado? Tá, salvou, salvar e sair. Peraí, rapidão. Deixa eu só salvar. Salvando o arquivo. Deixa no, se tiver desligado isso, liga. Que vai precisar. Tá, com. Classes, decks, nessa porra, assim, não, algum bagulho assim. Foda-se. Não liguem pra aquela foto ali, né, é só uma foto. Tá. Vocês baixam os appos de vocês, né, que vocês modificaram. Abre? Claro, não vai abrir de certo. Ah, tá. Mas esses aqui são meus outros números, tá? Tô tudo mesmo, só pra mostrar a jada. Foda, eu vou ficar selecionando as dravas. Que bom que eu não sou da macabra. Tá. Aqui, né, eu vou rajar por TN, que eu prefiro muito. Aqui, ó. A minha. Ó, rajado. Mano, se vocês querem que... Que eu explane esses apps, amanhã eu explano, pode crer. Aí vocês vai querer ir nessas arrombadas. Ah, e pra vocês não tá falando que é fake, ó. Arrajado, ó. Ó como é que a rajada vai tá boa. Viu? Ó. E não é trava fake, pera. Deixa eu só enviar tudo. E só com o melhor desses apps. Esse barulhinho. Ó. Ó. Nada trava fake, ó. Tudo da... Da vizinha. Aqui, 40 mil piratas. Meia meia. Viu? Viu que mais já tá boa? Eu já matei meu outro... Meu outro número mais de boa. Brincadeira, eu até já desativei aquela porra. Tá. Ah, valeu aí por dar visualização. Se inscreve aí. Compartilha aí pra família. Que isso aí é um... Que isso aí é um... Como é que eu... Como é que eu posso falar? É um vídeo no intuito para mostrar para a família. Como que vocês são burros. E é isso. Tchau.